Dom Fernando Figueiredo visitou a exposição João Carlos Martins, 80 anos de música, em São Paulo. A mostra convida o público a conhecer mais de perto a influência da música. A reportagem é de Andressa Oliveira. Dom Fernando Figueiredo visitou a exposição João Carlos Martins, 80 anos de música, acompanhado do próprio maestro. Minha saudação fraterna, amiga, todos vocês que estão nos acompanhando, como é bom nós nos encontrarmos, estarmos juntos. Momentos importantes da nossa vida. Estou hoje aqui na Fiesp, veja, no centro da cidade de São Paulo, para um momento todo especial. 80 anos de música, de vida musical, desse nosso caríssimo amigo e irmão, que é o João Carlos Martins. 80 anos de música. Veja, a música nos encanta, nos eleva, nos conduz até o coração bondoso e diríamos sonoro do nosso Deus. Mas é o João Carlos Martins, que está comemorando. Então, minha saudação ao João Carlos Martins e gostaria que você falasse algo sobre, então, esse momento aqui na Fiesp. A exposição é, evidentemente, que ganha um novo patamar com a presença do meu querido amigo Dom Fernando. Então, o que eu posso dizer é que essa exposição, que tem a curadoria do Jorge Tacla, quando é uma exposição de mil metros quadrados, e quando eu vi a exposição, só pude ver a exposição no dia da inauguração. Ao final, eu chorei de emoção, tal o perfeccionismo que o Jorge Tacla conseguiu. Então, é uma honra poder convidar através da Rede Vida. Acabei de saber que a exposição, que ia encerrar nesse domingo, vai ser prorrogada até o dia 24 de outubro. Então, vocês estão todos convidados a participarem dessa exposição, que, antes de tudo, é baseada na palavra emoção. A exposição passeia pelos momentos mais marcantes da vida do maestro João Carlos Martins. E, além disso, o visitante pode interagir e se tornar o próprio maestro através desse computador. Ele coloca aqui e o telão revela todos os instrumentos. E eu me sinto mais privilegiada ainda, porque o maestro acabou de sair daqui. Você não encontra um corredor que não seja marquete. Então, eu diria que a exposição reflete que, como eu sempre digo, a ciência cura o corpo e a arte cura a alma. Homem, entregue a música, que superou dificuldades e dificuldades realmente nessa caminhada que marca profundamente a história do nosso Brasil no aspecto da música, na dimensão musical. Por isso, não deixe de vir aqui. A maior aprendizado da minha vida é que a música é uma das formas de mostrar que Deus existe. Andressa Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.